Falar a verdade e eu acho muito bem Às vezes sozinho, espero essa ligação Chapada e bola, sabia que você é o bem Desculpa a ligação scaindustrie Calbou! Os bravos, os bravos! Agora é meja? Acabou oуйjava É algo puxando a beija. Lauro vs Cowater, terceira batalha da noite. Estamos na primeira fase. Lauro, começa! Já venha comigo! Eu quero, não quero ver você! E se tu ama essa cultura, como é Lauro? Eu quero, não quero ver você! Eu quero, não quero ver você! Eu quero, não quero ver você! Deixa eu falar e cê perde a linha. Camiseta CBF, eu já vi que é modinha. Alma uma modinha e causa o alvoroço. Quando o Brasil tava mal, a camisa cheirava mofo. Guardava ela na galaveta ou no baú. Deixa o Lauro falar uma parada agora pra tu. Cê sabe, mano, que eu tô sussu. Semana que vem tá no Pará, não adivinha? Vai tomar no suco. Ah, legal! Rima inovadora. Agora eu vou chegar com o freestyle voadora. Mostrando pra você como que a gente faz. Tá ligado? Eu vou rimando, vou correndo lá atrás. Tô usando quando lista vem. Veja bem, meu mano. A gente é Brasil, mas tá ruim em 500 anos. Cê tá ligado? Olha só, vende a realidade. Não é só olhar pra si, olhar toda a sociedade. A gente tá mal? Discordo então. Porque o assunto não é nação. O assunto é a seleção. Agora você inverteu, pode pá. É modinha mesmo. Quando perde, começa a criticar. Começa a criticar? Olha só, então. É mais fácil parar você falar de seleção. Demorou se o bagulho não tá ruim pra tu. É, esqueci. Você mora no sul. Mano, eu moro no sul. Lá também tem problema. E assim o cara julga, mano. Esse é o dilema. A gente fala do que vive tentando sair da algema. É o tipo de verme que critica o ecossistema. Critica o ecossistema? Veja bem, parceiro. Faço minha rima. Aqui o dia inteiro. Eu não protico o eco. Vai vendo no problema. É que a nossa rima é a cuna para o câncer do sistema. O que foi, Zé Cruel? O que aconteceu? Tá fazendo gargarejo o palco em gel? Eu não entendi, irmão. É nessa que você pede. Eu não sabia que a sua garganta fazia squash. Você tá ligado, parça? Faz scratch no rolê. A minha garganta é mais hip-hop que você. Eu vou seguindo agora. Olha só no momento. Um só MC que consegue compor os quatro elementos. Pum, 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 pum. Esse foi o primeiro round certo. Lauro atacou, caô respondeu. Pessoal de casa, participe da votação. Play! Valendo! Saca só nos buckets da Batalha Galdeira. Existe esse modelo e existe esse modelo. E ambos são dupla face. Tá, mano? Na verdade, essa parte que eu tô usando é ao contrário. Mas ele é desse modelo preto aqui. E a parte de dentro você pode virar e se transformar assim, tá ligado? Então, mano, corre lá no nosso site, mano. Tá passando aí embaixo ali, ó. No letreiro. O link, mano. Tem no chat também. Conheça os produtos, mano. Se presenteie. Presenteie as pessoas que você ama. E é isso, mano. Ande quitado de aldeia, que o bicho vai pegar, hein, mano. Bora lá, bora lá. Um a zero, Lauro. Calão terminou. Calão começa! Demorou. Aumentar o bicho? Vamos puxar o crinco. Todo mundo vem assim. Um sonho de MC. Aqui não é distante. O que vocês querem ver? Sante! Sonho de MC. Aqui não é distante. O que vocês querem ver? Sante! Perdi respondendo ali no primeiro. Agora é a prova que eu sou brasileiro Eu fujo da honra do ringue da luta E eu venço na segunda na luta Tipo bem assim, mas não desiste nunca do sonho Eu faço o ringue numa viagem na mente e proponho O seu destino aqui na letra e escrita componho Eu faço desse jeito, com a vitória realizo, não sonho Eu vou fazer uma parada, se não fica triste Você sabe que eu sou teu fã, não é da palpite Desculpa até se eu passar do meu limite Base, esse aqui é o Cauã, Cauã, esse é o beat Mano, eu vou te fazendo a apresentação Eu vi que você é fracassado na missão Por isso vai terminar em último Se perdeu o primeiro na Copa do Mundo, ferrou, é jogo único É, você tá ligado, me apresentou o beat? Da hora, mano, da hora o seu palpite Você tá ligado, pode crer Você conhece ele, a gente aqui convive junto e não pode se conhecer? Atropelou de novo? Assim você faz a alegria do povo? Eu vou chorar por você ficar na fossa Rima de verdade, isso daqui não é pra ser nossa Tá ligado, mano? Não, babu, o ovo! Você falou, atropelou de novo Você não entende isso, é o trânsito A rima tá na graça Você queria um beat, mas você tá fora da faixa Atropelou de novo? Meu Deus do céu, esse cara é um baba-ovo Na moral, eu faço a rima com sentimento Conta ao beat e não passo do seu tempo Atropelo quantas vezes eu quiser, no rolê Reclama do atropelamento, vai trampar na CP Você tá ligado, meu irmão Agora, meu irmão, você não rima fortinha lá do vagão Atropelou e é um plágio Isso aqui pra mim tá fácil Porque o talento tá escasso Esse cara pra rimar na BD é adivinhar, pagar pedágio Segundo round, Cauã atatou, o Lauro respondeu Poucas ideias, você decide Chega com a gente, chega com a gente Vai, 30 segundos Tá aparecendo a telinha Lauro, próxima fase! Palmas aí pro Cauã, família Todo mundo tá presente aqui, certo? Valeu pelo meu braço Desculpa, liga, agora eu sei que não é hora Falar a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes, sozinha, espera só ligação Chapada e bolada, só vendo que você é o bem